Com todos nós da pousada Rio Quente, abrilhantados é claro pela transmissão da equipe Zapper de foto e vídeo que vai fazer uma transmissão maravilhosa. É um homem maravilhoso, é um ser humano espetacular. Pra gente que conhece ele nos bastidores, tem orgulho, tem o prazer também de todas as semanas das saudades contratarmos este homem fabuloso, este grande cantor, essa simpatia e esse ser humano maravilhoso. E eu gostaria que vocês o recebessem com uma carinhosa salva de palmas. Com vocês, Agnaldo Raiol! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL E até hoje eu não gravei essa música Mas eu canto nos meus shows Quem sabe um dia ainda venha gravar essa canção Que se tornou um clássico da nossa música popular E diz assim Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo Quero amandouro de flores de abrigo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Quero amandouro de flores de abrigo Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem O amor mais profundo Quero amandouro de flores de abrigo Eu quero todas as boas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto